Eu acho que vai começar. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, não. Bom dia, né, a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática Discreta 2. Nós iremos passar para o processo de correção da atividade de estudo 1. Então, uma vez que vocês viram o conteúdo relacionado a terminologias de grafos, fizeram a atividade de estudo 1, e em seguida a gente vai fazer o processo de correção. Então, aqui está a atividade de estudo 1. Em que foi disponibilizado para vocês. E aí a gente vai começar o processo de correção dela, certo? Bom, na primeira questão eu perguntava sobre algumas informações sobre esse grafo. Eu tenho uma ideia maior aqui para vocês darem uma olhada. Então, o que a questão tinha dito, né? Pergunta-se sobre cada uma das afirmações sobre o que o grafo é. Por exemplo, esse grafo aqui é simples. Se você observar o conceito de que é o que é um grafo simples, não pode ter arestas paralelas e nem laços. Então, esse grafo tem arestas paralelas e laços? Não. Então, logo, essa questão, por exemplo, na primeira questão, letra A, primeira questão, letra A, seria, sim, é simples por conta que tem arestas paralelas, o grafo é simples porque não tem arestas paralelas e nem laços, certo? Bom, na segunda questão, na alternativa B, diz o seguinte, o grafo é completo? Para ser um grafo completo, eu preciso ter exatamente que cada vértice esteja interligado com todos os outros vértices. Por exemplo, o quadro está interligado com 3, com 5, com 6 e com 7 ao mesmo tempo. Ou seja, relação de adjacência mesmo, certo? É diferente do conceito de alcançabilidade que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Bom, então, nesse caso, o grafo não é completo. Bom, a letra B, deixa eu colocar aqui um ponto, um, pronto, A, B, nesse caso, ele não é completo porque não existe relação do quadro com os demais vértices, ou seja, não existe relação em que todos os elementos estão relacionados entre si, certo? Na C, ele pergunta se o grafo é conexo. Então, para ser conexo, eu preciso ter exatamente, a pergunta se é feita ao grafo é o seguinte, eu consigo sair, por exemplo, de um vértice e chegar em qualquer outro vértice nesse grafo? Por exemplo, eu consigo sair do 4, chegar no 7, consigo sair do 3, chegar no 7, consigo sair do 1 para o 5, então, para ter uma noção, se eu tiver um vértice isolado, deixa de ser conexo. Então, a pergunta, a resposta seria sim, ele é conexo. Na letra D, existe dois caminhos entre os vértices 3 e 6? Se observar aqui entre os vértices 3 e 6, existe dois caminhos? Existe, nesse caso, você pode ir por esse caminho aqui, olha só, o percurso, né, a gente chama caminho, percurso, a mesma coisa, é o trajeto que você faz até chegar ao vértice. Então, o vértice de origem é o 3 e o destino é o 6, então, eu consigo sair do 3 por 4, 5, 6, ou 3, 5 e 6, que é um caminho mais curto. Lembrando que é curto aqui por conta da quantidade de vértices, de arestas que são caminhadas. Porém, se esse grafo fosse ponderado, por exemplo, seja atribuído eles a pesos, nas arestas, vocês iriam fazer o somatório desses pesos. Como não é o caso, então, existe dois caminhos, a pergunta é feita, então existe sim, e eles já foram explicados. Bom, na segunda, na terceira, na quarta alternativa, né, nesse caso a letra E, desculpa, a quinta, existe, esse grafo possui algum ciclo, ciclo é todo o segmento, ou todo o percurso que você faz de um vértice para ele, nesse caso, saindo dele e voltando nele. Então, existe apenas um ciclo aqui de tamanho 3, que é esse caminho aqui que você sai do 3, e consigo voltar no 3 ao mesmo tempo. Eu não posso repetir as arestas, nesse caso os vértices. Por exemplo, não seria um percurso, por exemplo, se você saísse, um ciclo, desculpa, se você saísse do 3, do 2, votasse por 3 e pegasse essa aresta novamente. Eu não posso repetir nem vértice nem as arestas. O ciclo tem que ser aquele que você percorre, né, o vértice ou aresta apenas uma única vez. Então, nesse caso, pode repetir, na verdade, a aresta, o vértice, nesse caso, no começo e no fim. Nesse caso, por exemplo, o 3, eu posso começar no 3 e voltar no 3. Então, ele pode repetir no começo e no fim. Em outro momento, não. Certo? Então, nesse caso, existe sim na letra E. E esse ciclo eu expliquei um exemplo. A letra F, ele diz o seguinte. O grafo possui algum vértice cuja remoção tornaria desconexo. Se eu removesse algum desses vértices, eu tornaria ele desconexo? Sim. Se eu removesse o vértice 3, ou o vértice 5, ou o próprio vértice 6, eu tornaria ele desconexo. Por exemplo, se eu removesse o 6, eu iria remover essa aqui, essa aresta também ao mesmo tempo, e o 7 ficaria isolado. Então, sim, eu poderia, eu posso remover qualquer um dos vértices aqui, um exemplo desses vértices, nesse caso, e torná-lo desconexo. Bom, aqui são os principais conceitos, na verdade, né, os primeiros conceitos relacionados à teoria dos grafos. Então, a segunda questão, eu pedi para esboçar uma figura que obedece as seguintes condições, né, eu acho que eu vou aumentar aqui um pouco o zoom. Bom, aqui diz o seguinte, um grafo simples com 3 vértices, cada um com grau 3, grau 2, desculpa. Então, nesse caso, vocês iriam fazer, esboçar um grafo que tenha exatamente 2 vértices, 3 vértices, e eles, cada eles, nesse caso, com grau 2. Bem, se eu fosse fazer aqui, nesse caso, a segunda questão, eu vou colocar aqui para o lado. Então, seria o seguinte, eu teria exatamente 3 vértices, então, vocês já fariam os 3 vértices aqui com a condição solicitada, e aí, em seguida, vocês iriam responder exatamente a seguinte situação, né, teria que fazer com que esses 3 vértices tivessem grau 2. Então, aqui é bem simples, se você observar aqui um segmento de reta que ligasse 1 ao 2, esse vértice aqui teria grau 1, esse aqui teria grau 1. O grau seria exatamente o número de extremos, nesse caso, desculpa, a quantidade de vezes que esse vértice é extremo de uma arecha. Então, nesse caso, ele é extremo dessa arecha aqui, que eu vou bater a ela de A1. Então, se eu fizer um segmento de reta, ou seja, uma arecha que sai do vértice 2 para o vértice 3, eu teria exatamente aqui outra arecha, que é chamada A2. Esse vértice aqui passaria a ter grau 2, esse aqui grau 1 e grau 1. Para torná-lo com grau 2, ambos os vértices, eu teria que ligar um segmento de reta, ou seja, de arecha, que saísse do 1 e fosse por 3. Então, logo, aqui, ao fazermos isso, tornaria, obviamente, a resposta correta. Só existe essa resposta para essa questão. Então, 2, letra A, eu tenho exatamente esse grafo, que tem exatamente 3 vértices, cada um com grau 2. Esse aqui tem grau 2, esse aqui tem grau 2, e esse aqui também tem grau 2. Na alternativa B, ele pede para desenhar 4 vértices com sítios de tamanho 1, 2, 3 e 4. Também só tem uma resposta nessa questão. Letra B. Eu vou desenhar aqui 4 vértices. 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho exatamente esses vértices. E aí eu vou especificar cada uma das questões com base no que está sendo solicitado, ou seja, ciclos. O que seria ciclos? Seria aquele percurso que você sai de um vértice e volta nele. Um ciclo de tamanho 1 é um laço. Eu me lembrei agora da aula passada. Bom, aqui eu tenho exatamente aqui o 1 e volta nele. Então, eu teria um ciclo aqui. Aí, para ajeitar isso aqui, eu tenho como deixá-lo, essa setinha mais assim, certo? Mais um arco. Então, eu saio do 1 e volta nele. Então, aqui teria um ciclo de tamanho 1. Então, eu estou saindo dele e volta nele. O ciclo de tamanho 2 seria exatamente arestas paralelas. Então, eu posso sair do vértice 1 para o 3 e do 1 para o 3 novamente dessa forma. Então, eu tenho um ciclo de tamanho 2 aqui. Lembrando que isso aqui é um ciclo, quer dizer, é um laço que sai do vértice 1 e volta nele. E já saindo de um vértice para outro vértice, já é uma aresta. E aí, nesse caso aqui, são duas arestas paralelas, porque essas duas arestas aqui são extremos, têm extremidades iguais, que é o 1 e o 3. Eu vi que vocês fizeram também grafos direcionados. Aí, eu ainda considerei porque talvez você estivesse confundindo aqui na hora de remover. É só vocês irem colocar aqui nenhum, nenhum, nessas duas opções. Se você quiser deixar direcionado, seria nenhum aqui e aqui com a setinha direcionada para esse caso, certo? Bom, aqui eu teria tamanho 2, teria tamanho 3. Para isso, eu teria que formar um triângulo aqui, olha só, um percurso de tamanho 3. Ciclo de tamanho 3, nesse caso, olha só, seria 1, 2, 1, 3, 2, volta no 1. Então, aqui eu teria também um ciclo de tamanho 3. E para ter um ciclo de tamanho 4, eu teria que formar aqui um quadrado. Que seria sair do 1, vai para o 2, do 4, vai para o 3 e 3 volta para o 1. Então, aqui teria exatamente a obedecer nos critérios, nesse caso, com 4 vértices e ciclos de tamanho 1 até 4. Então, essa seria a resposta. Na terceira questão, pedi para dizer um K6 e um K3,4. Teve gente que confundiu esse K3,4 como sendo um K3 e depois um K4. Mas é um gráfico bipartido completo, com 3 vértices em cima e 4 embaixo. Alguma pergunta aqui? Ah, tá, ok, bem entender agora essa questão. Bom, na terceira questão, eu vou fazer exatamente isso, certo? Eu acho que eu já tenho aqui ou não? Não, eu vou fazer aqui embaixo. Então, aqui a letra B, a terceira questão. Bom, vamos lá. Eu tenho que fazer exatamente um K6, que seria exatamente um gráfico completo com 6 vértices. Aí o pessoal confundiu, eu acredito, por conta, pode ter errado por conta do material. No material, mas pelas aulas que estão gravadas, não. Porque eu até corrigi na hora, explicando que é o que seria. Nesse caso, o que faltava para ser um grafo completo. Então, aqui eu vou desenhar 6 vértices, que aí seria um grafo, é um K6. E para ser um K6, eu preciso exatamente que todos os vértices estejam interligados entre si. Aí, para facilitar, eu vi que vocês fizeram uns desenhos bem mirabolantes, mas tentam ser mais organizados para facilitar o processo de correção, certo? Olha só, do 1 para o 2, o 1 estaria interligado também com o 3, com o 4, com o 5 e também com o vértice 6. O 2, por sua vez, estaria interligado com o vértice 3, com o vértice 5, com o vértice 4, desculpa, com o vértice 5 e com o vértice 6. Depois, o 3 estaria interligado também com o vértice 4, com o vértice 5 e com o vértice 6. E o vértice 4 estaria interligado com o 5 e com o 6. E, por fim, o vértice 5 com o 6. Não ficou tão bonitinho, não, mas está mais bonito que alguns que fizeram aí, certo? Então, é isso aqui mesmo. Então, o 4 e o 5 estariam interligados com o 6. Ou seja, todos os vértices estariam interligados entre si. Não pode ter arestas paralelas e menaças aqui. Aqui é um K6. Também temos um K3,4, que é um grafo bipartido completo, em que eu tenho 3 vértices em cima e 4 embaixo, né? O K3,4. A gente confundiu achando que era K3 ou K4, e não é assim. Então, o grafo 3,4 seria um grafo bipartido completo com 3 vértices em cima. Então, 1, 2. 3, aqui 3 vértices em cima. Poderia também ser 3 vértices embaixo, não tem problema. Mas o 4, teria que ter 4 vértices em cima, obviamente, depois. Então, 5, 6 e 7. Então, tem exatamente aqui esses vértices. Nesse caso, para ser um bipartido completo, são dois conjuntos distintos que você pode formar, em que a parte de cima não pode estar relacionada entre si. Então, teve gente que errou por conta achar que teria que ter relação aqui, e não pode ter. O que eu posso fazer é o seguinte. Nesse caso, o 1 se relacionar com todos. Teve gente que não colocou todos. Aí, obviamente, a questão estaria errada. Então, 1 com 3, com 4 e com 5, desculpa, com 6, e também com 7. Então, tem exatamente a interligação do 1 com todos os vértices. O 2, por sua vez, está interligado com 4, com 5, com 6, e com 7. Por sua vez, o 3 está interligado com 4, com 5, com 6, e também com o vértice 7. Bom, então, essa aqui seria a resposta para um K3,4. Como o primeiro é completo, pensei que o segundo gráfico também seria. Sim, eu acho que gostava. Ô, professor, o meu fiz assim, e o senhor falou que estava errado. Você fez exatamente assim? Fiz. Os três de cima, sem ligar entre eles, ligando só com os de baixo. Pronto, no final da aula eu vejo isso, sabe? Fica no final da aula para a gente ver. Thiago. Professor, minha dúvida é só quando a gente tem que botar as arestas. Tipo, qual aresta é qual. Eu tenho que identificar só quando são planares ou não, as outras? Desculpa, não entendi a pergunta. É porque, tipo, toda vez que eu estava fazendo o mapa, eu não sabia se eu deveria botar as arestas, por exemplo, nesse mapa aí. Eu não sabia se eu tinha que botar a identificação das arestas. Aí eu quero saber quando é obrigatório e quando não é. Não, nesse caso não é obrigatório, nesse exemplo que eu estou dando. E quando é obrigatório, quando geralmente para denotar, por exemplo, isomofismo, algo do tipo, né, nesse caso. Mas como a questão não pede exatamente a ponderação das arestas, então não precisa. Certo? Bom, grafos do tipo K são planares até o K4. Sim. Os grafos completos, que são o K1, K2, o K4, né, o K3 até o K4. É um trava-línguas, né, praticamente. O K4, ele é um grafo completo com quatro vértices, todos eles estão ligados. Você pode transformar esse grafo completo, um K4, de forma a tornar planar. Depois do K4, que é o K5 em sequência, você não consegue fazer isso. Tem alguns grafos que são bipartidos completos que você consegue fazê-los a tornar planar. Alguns não. Nesse caso, o 3,4 ou o 3,3 já não é possível. Já o 3,2 é possível você tornar ele planar na representação. Bom, vamos agora para a quarta questão. Qual das figuras abaixo não é isomofa aos outros? Se você observar aqui, é possível que o grafo fique rodando assim, né, descansar as arestas. Mas é a mesma aresta. Por exemplo, olha só. Isso aqui é uma aresta que sai desse vértice e volta nesse outro vértice. Então, ele faz exatamente, mesmo que ele faça esse círculo, né, ele não é, ele não chega a ser duas arestas, por exemplo, mas sim uma única aresta. Esse grafo aqui tem duas, tem uma aresta, duas arestas também. Nesse caso, ele faz essa, esse V, né, em cima. Então, aí, teoricamente, tem duas arestas e três vértices. E tem um vértice isolado aqui, né, se você observar. Aqui também, no grafo C, tem um vértice isolado e tem duas arestas. Que é essa aresta que sai desse vértice e volta nesse e tem um vértice que liga esses dois, uma aresta que liga esses dois vértices. Então, se você observar esses dois grafos aqui, eles são isomófos, porque tem exatamente três vértices, um isolado e duas arestas. Já esse, por sua vez, tem quatro arestas e três vértices e não tem vértice isolado. Então, logo, o grafo B não é isomófo aos demais por conta que não tem vértice isolado e tem arestas a mais. Essa seria a justificativa. Na quinta questão, use o grafo direcionado à figura abaixo e responda às seguintes perguntas. Nesse caso aqui, a pergunta para esse grafo, deixa eu apelhar aqui, ele tá aqui. Esse grafo aqui, olha só. Ele, a pergunta aqui é feita é a seguinte. Quais vértices são alcançáveis a partir do vértice três? Muita gente errou essa questão, talvez não tenha explicado na aula sob demanda, mas talvez nas aulas conceituais sim. O que seria o conceito de alcançabilidade? A questão de ser alcançável é como se fosse, a partir de um determinado ponto, quais são alcançáveis a partir dele. Vamos supor que aqui, vamos supor que seja um sistema de irrigação. Cada um desses pontos, aqui um até o seis, são hortas. E a questão aqui das setas, as setinhas são as encanações e o sítio do que a água percorre. Então, vamos supor que eu tenha uma torneira aqui que eu ligue do vértice três. Quais eles são alcançáveis a partir da direção? Se eu ligar a torneira três, quais são as hortas que são alcançáveis? Então, se você pegar aqui, joga a água, ele vai partir para esse vértice cinco e também para o vértice quatro. Ele não vai para o vértice três porque não tem um duto que liga justamente, ou seja, um segmento de reta que liga o três ao seis. Então, ele não vai para o seis diretamente aqui, mas vai para o quatro e para o cinco. Depois disso, o quatro, ele rega novamente o cinco duas vezes, né? E aí, depois do cinco, ele vai para o seis e do seis ele volta para o três. Então, os vértices que são alcançáveis a partir do vértice três são o quatro, o cinco, o seis e o próprio vértice três. Então, essa seria a resposta. Na letra B, qual o comprimento do menor caminho entre os vértices três e seis? Existem dois caminhos, né? Dois percursos que saem do três para o seis, que é esse segmento de reta aqui, esse percurso, desculpa, que sai do três, cinco, seis. E tem outro que é três, quatro, cinco, seis. Então, se for observarmos o número de arestas que eu estou percorrendo com essa aresta e essa, eu tenho exatamente o caminho do tamanho dois. Então, esse aqui seria o menor caminho. A pergunta é feita, existe qual o comprimento, né? Qual o comprimento do menor caminho entre três e seis? Seria dois, o comprimento. Qual é o caminho do vértice um ao vértice seis com o comprimento oito? Aí você pode ter várias respostas, talvez várias respostas aqui ou não, não sei. Do vértice um para o vértice seis, que o comprimento seja oito. Então, do um para o seis com o comprimento oito. Então, eu posso ficar, eu posso ter várias respostas aqui nesse caso, eu posso ficar rodando aqui, indo e voltando, até permitir que você consiga ter a quantidade de vezes por esse trajeto. Vamos supor que eu esteja do um para o dois, três, cinco, seis. Aqui tem uma, duas, três retas. Três retas. Então, o provável caminho aqui, que eu poderia ter, por exemplo, do dois para o três, depois do três para o cinco, do cinco para o seis. Seria exatamente quanto é sete, tem três aqui, né? Aí eu poderia, como tem três aqui, três retas, para ter oito, eu teria que ter, eu vou colocar um aço aqui do dois, é um exemplo de resposta, mas eu estou, vocês podem ter outras respostas no seu. Aqui teria quatro, e para ficar aqui, indo e voltando, né? Talvez uma, duas, três, quatro, aí não fica, né? Talvez cinco com dois, eu acho que eu vou eliminar isso aqui. Eu posso ir para um, para o dois, talvez um para o dois com três vezes aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, uma, talvez vocês não consigam compreender, mas eu acho que fica claro quando eu falo dessa forma. Então, do um para o dois, do um para o dois duas vezes, né? Olha só, uma, duas, três, três vezes. Eu estou no dois. Aí, vou para o três, quatro, vou para o cinco, seis, e do cinco para o seis, tem mais um, né? No caso, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Está faltando mais duas. Deixa eu ir para o dois novamente aqui. Do dois, volto para o um. Deracal no chato, professor. Oi? Ah, pronto, Luiz deu uma resposta aqui. Vocês irão tentar aqui ver qual é, vira essas setinhas aí do, bem, eu coloco aqui do um para o dois. Do dois vai para o um, do um vai para o dois novamente. Aí o dois fica rodando no dois. Aí do dois vai para o três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, tem, do três eu vou para o quatro. Tá, tá certo. Do quatro eu vou para o cinco. E do cinco eu vou para o seis. Pronto, aqui seria um exemplo. Então, olha só. Quantas vezes eu percorri, ele pergunta o seguinte. Qual o caminho do vértice um para o vértice seis com comprimento o oito? Tem várias respostas, mas uma delas é essa. Então, do um para o dois. Aí depois do dois eu volto para o um, por conta da aresta que volta. Aí do um eu volto para o dois novamente. Aí do dois eu volto para o dois por conta desse laço. Aí do dois eu vou para o três. Do três eu vou para o quatro. Do quatro eu vou para o cinco. Do cinco eu vou para o seis. Então, se você observar quantas setinhas eu tive que percorrer. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, oito setinhas, o comprimento dela é com o dado de arestas que você percorre. Então, esse seria um trajeto para a resposta da letra C da quinta questão. Poderia ter outra resposta, mas para a gente ter só noção é essa aqui, um exemplo. A sexta questão pergunta qual dos grafos da figura abaixo não é isomóforo aos outros. Por quê? Teve muita gente que errou essa questão por conta, talvez, a não compreender a questão aqui das sete, das retas, né, nesse caso. E ela foi de propósito mesmo, nesse caso. Não para que vocês errassem, mas para vocês pensassem, né, por exemplo. Aqui você vai observar para as características do isomorfismo. Tem, para ser isomóforo, os grafos precisam ter as mesmas propriedades, as mesmas relações, por mais que os desenhos sejam diferentes. Então, vocês iriam observar a primeira quantidade de vértices. Se você observar, cada gráfico tem cinco vértices. Aqui tem cinco vértices, aqui também tem cinco. Todos têm cinco vértices. Se você for contar as arestas, por exemplo, aqui tem três, seis. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Também tem seis arestas. Aqui também tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui também tem seis. E aqui também tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, eles têm a mesma quantidade de vértices de arestas. Aí o que pode prevalecer é a questão do grau. Se você observar uma particularidade nesse grafo A, ele tem exatamente dois vértices aqui, de grau dois, de grau três, desculpa, que são adjacentes. Ou seja, esse vértice aqui é adjacente a esse outro vértice, porque ambos têm grau três. Então, vocês teriam que observar essa particularidade nos demais gráficos. Ou seja, nos outros gráficos existem dois vértices que têm grau três, que são adjacentes. Então, esse aqui, cadê? Esse aqui, olha só, tem grau três. Esse aqui tem grau três e eles são adjacentes entre si. Esse aqui tem grau três e esse aqui também tem grau três e eles são adjacentes entre si. Esse aqui tem grau três e esse aqui tem grau três, porém eles não são adjacentes. Logo, esse grafo D não é adjacente, não é exomorfo ao G+. Esse aqui tem grau três, esse aqui tem grau três e eles são adjacentes. Então, a letra certa, no caso aqui na letra da questão seis, seria a letra D, que é o D não é exomorfo ao G+, porque não tem dois vértices com grau três que são adjacentes. Essa seria a resposta. Na sétima questão, eu pergunto para saber se os dois gráficos abaixo são isomorfos ou não. Aí a gente vai usar a técnica de coloração de gráficos para facilitar o processo de entendimento, certo? Então, deixa eu só ampliar mais um pouco aqui. Não, vai ficar exagerado. Eu acho que dá para colocar aqui do lado. Deixa eu só puxar esse grafo para cá. Professor, eu não entendi bem. A questão seis era para saber se eles eram isomorfos, né? Isso. E para saber qual o grafo que não é isomorfo ao G+. Então, o grafo aqui da letra D não é isomorfo ao G+, por conta disso. Que exatamente existe dois vértices aqui com grau três, que não são adjacentes. O G+, você consegue perceber essa particularidade. Certo? Então, olha só. Aqui, para saber se os dois grafos são isomorfos ou não. Esse grafo aqui tem exatamente dois vértices com grau dois, que não são adjacentes. Então, esse aqui tem grau dois e ele também não é adjacente a esse. Então, provavelmente o um vai ser o A. Você vai fazendo essa observação aqui, nesse caso, e o D vai ser o quatro. Aí você vai colorindo, colorindo, é, colorindo nesse caso, cada um dos vértices para você ter uma noção e facilitar o processo de entendimento. Então, os dois vértices aqui tem grau dois, que não são adjacentes. Você percebe que o dois não é adjacente ao quatro. Desculpa, o um não é adjacente ao quatro. Porém, os tem grau dois. E aqui também eles são exatamente isso, né? Tem grau dois, aqui tem grau dois e não são adjacentes. Aí, a técnica é que você pode, aqui, ver essa particularidade e chutar. Eu poderia chutar que um é o D e o quatro seria o A. Mas aí eu escolhi dessa forma para facilitar. Depois eu tenho exatamente aqui dois vértices com grau cinco e são adjacentes. Então, aqui está bem simples, bem fácil de entender. Esse aqui seria o B, vou dizer que seria assim. Professor, mas o B aí não tem grau quatro, não? Não, tem um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, outra coisa. Nesse caso, eu não contei, né? Eu disse que tem quatro vértices aqui, né? Para a gente não ver observar isso. Os vértices, todos os dois grafos têm grau quatro. Desculpa, tem quatro vértices e tem sete arestas. Então, eles têm a mesma particularidade. Percebemos também que não existe laços e também não existe arestas paralelas a mais ou um percurso que não tem a mais. Então, eles são isomófos e é para provar isso, a gente usa as funções de associação, que vai associar cada um dos vértices com os vértices, entre si dos dois grafos e as arestas. Então, nesse caso aqui, o A, o 1 vai ser o A, o B vai ser o 2 aqui, que eu estou associando por conta das propriedades que eu observei, e o 3 vai ser o C. Pronto, então seria exatamente essas que eu percebi. Então, aqui eu vou associar a função 1, como sendo assim. O 1 está associado ao A, o 2 está associado ao B, o 3 está associado ao C, e o 4 estaria associado ao D. Então, aqui eu teria exatamente assim, né, essa resposta, essa primeira, e a outra seria associar as arestas. Uma vez que você faz a associação dos vértices, a arestas fica mais fácil com a técnica de coloração. Então, olha só, qual os vértices, aí aqui vai para o chute também, né, e para o indução, no processo de entendimento, olha só, quais são os vértices que ligam o verde, o vermelho com o verde? Seria exatamente, eu vou colocar a primeira, os vértices, né, as arestas, desculpa, arestas A1, A2, A3, A4, e A5 e A6, né, e também tem o A7. A6 e também o A7. Então, uma vez que eu faço isso, aí fica mais fácil, aí até eu associo eles com mais rapidez aqui, quando for deixar eles de uma forma sequencial. Então, olha só, o A1 seria a reta, um segmento de reta, nesse caso, a arestas, que liga o verde, desculpa, o vermelho com o amarelo. Aí, nesse caso aqui, qual seria a arestas que liga o vermelho com o amarelo no outro? Seria exatamente essa arestas aqui, E2. Então, o A1 vai ser o E2. Eita, peraí, deixa eu colocar aqui. E2. Bom, olha só, aí depois nós temos a aresta A2. Quem é a aresta A2 é o que liga o amarelo ao azul, e qual amarelo que liga o azul no outro gráfico? Seria o E7. Depois nós temos o A3, que liga o verde com o azul, e o verde que liga com o azul aqui no outro gráfico seria o E6. Depois nós temos o A4. O A4 é o vértice, a aresta que liga o verde com o vermelho. Então, o verde com o vermelho seria o E1 aqui. Depois o A5, aí nós, aqui eu posso colocar várias respostas, né? Porque se você observar entre o vértice verde e amarelo, existem três arestas. O A5, o A6, o A6 e o A7. Então, eu posso até mesmo colocar na mesma sequência que está aqui. A5, A4 e A3. Então, é 5, desculpa, é 4 e é 3. Mas poderia ser outra relação. Então, aqui está correto qualquer uma que você for fazer. Então, eles são isomorfos, porque existe a mesma quantidade de vértice, a mesma quantidade de arestas, e as funções e associações provam isso, certo? Então, essa aqui seria a resposta para essa questão 7. Na oitava questão, eu peço para desenhar todos os grafos no isomorfos simples com dois vértices. Tem muita gente aqui com essa questão por conta que... Não preste atenção nos detalhes, porque o grafo simples, nesse caso. Simples com dois vértices. Então, eu tenho exatamente, somente duas opções aqui. Eu posso fazer... Aqui é a oitava questão, deixa eu colocar aqui do lado. Oitava questão. Seria exatamente dois vértices, ou seja, quantos grafos eu posso fazer, ou seja, a não ser repetidos, que eu posso fazer com dois vértices, sendo que eles têm que ser grafos simples. Nesse caso, grafos simples não podem ter arestas paralelas nem laços. Então, já não posso ter aqui laços aqui nesse grafo, no 1 ou no verso 2, e não posso ter arestas paralelas. Para ser um grafo, eu posso ter um grafo, assim, apenas com dois vértices e sem arestas, mas para ter um grafo, eu tenho que ter exatamente, no mínimo, um vértice. Então, por exemplo, eu poderia ter um grafo apenas assim, nesse caso, se fosse apenas um vértice. Porém, ele está delimitando que o grafo tem que ter exatamente dois vértices. Então, quantos grafos eu posso fazer com exatamente dois vértices que seja simples? Então, e que não seja isomófico. Nesse caso, eu posso ter um grafo aqui sem arestas, sem arestas, e o outro ligando entre si, eles dois. Nesse caso aqui, eu teria um grafo. Ele não é isomófico aqui porque exatamente existe uma aresta a mais. Eu não posso ter arestas paralelas aqui, para dizer, ah, eu poderia desenhar outro grafo aqui com arestas paralelas. Não, não posso fazer porque ele deixaria de ser simples. Não pode ter isso aqui. Ou pode ter laços, por exemplo, não pode ter. Então, a resposta é bem simples, é só dois grafos, um ligando, ligado os dois vértices e outro sem estar ligado. Então, seria a resposta da questão 8. Professor, não poderia ter uma aresta passando? Aresta passando? Depois do 2 ali, só uma aresta. Não seria um grafo, não é? Assim? Sim. Não, porque essa aresta, para ser aresta, tem que ter ligando dois vértices. Ele está ligando aqui, aqui. Não tem como. Eu fiz pelo tamanho dos ciclos. Tem algum problema? Isso aqui, essa pergunta foi para qual, Luiz? 6. Nossa. Sim, pode ser também, pelos ciclos, né? Você pode ter. Olha só, a nona questão, eu acho que eu desenhei aqui já os grafos, está aqui direitinho já, para a gente ganhar tempo. Na nona questão, pergunta se os grafos é planar. Mostra a representação planar ou não planar? Bom, primeiro você vai classificar se esses grafos são planar ou não. Esse grafo aqui não é planar, nem esse não é planar, por conta que as retas estão interceptando entre si. Para ser planar, não pode ter. Ele pergunta, mostra se é uma representação desse grafo que é planar. Então, nesse caso, esse grafo aqui não é planar, porém, eu posso transformar ele em planar. Se eu mover esse, por exemplo, essa setinha para cima, esse aqui para baixo, por exemplo, a permitir que eu não interceptasse entre si. Então, esse grafo aqui tornou planar. Se você pegar esse aqui, que é um K4,3 ou 3,4, não tem como. Você pode passar a tarde toda. Acho que foi essa questão que o Frederico estava perguntando. não tem como você ficar interligando aqui os grafos. Eu posso até provar alguma questão que... Deixa eu pegar dele, pronto? Para mostrar na unha. Deixa eu pegar aqui o class, deixa eu abrir aqui o class 1. Acho que vou ter que abrir por aqui mesmo. Eu posso abrir seus exercícios, Frederico? A resolução. Ele está online ou não? Tá. Bom. Espera aí ainda. Nessa questão aqui... Pode ser, professor. Pode, né? Então, deixa eu pegar aqui. Bom, eu vou ter que parar de compartilhar essa. Bom, olha só. Ele disse... Ele perguntou se eu não vou deixar errada. E não tem como. Olha só. Aqui estava assim, nesse caso. A forma que você desenhou, obviamente, está... Não é planar, obviamente. Porém... Quer dizer, é planar. Porém, tem... Você redesenhou de uma forma aqui... A permitir, por exemplo, Porque o grafo 5... Desculpa. O vértice 5... Estaria compreendendo. Deixa eu ver como está aqui o outro vértice. Seria o 1, o 2, o 3 e o 4 é um conjunto. Nesse caso, o 1. O 2, o 3 e o 4 é um conjunto. Ele não pode estar interligado. Ou seja, você não colocou a interligação entre eles. O 2 está interligado com... Com o 6, com o 5 e com o 7. O 1 está interligado com o 5, com o 7. Mas faltava a ligação com o 6. Certo? Olha só. Falta essa ligação. Não tem como você ligar o 1 ao 6 aqui A permitir que ele bloqueie. Nesse caso... Sem interceptar, nesse caso. Não tem como. O 3 está interligando realmente ao 5, ao 7, ao 6. E o 4 está faltando ligar o 4 com o 5. Então, não tem como representar. Certo? O professor, no caso, o 3 está interligado... Aliás, o 1 está interligado com o 5, com o 7 e com o outro? É, falta ligar o 1 com o 6 e falta ligar o 4 com o 5 aqui. Entendeu? Mas lá na prova o 1 está ligando com o 6? Volta lá, professor, por favor. Tá, olha só. Se você... 1... É porque está faltando aqui, né? Eita. E acho que a minha também está certa, hein? É, realmente. Está faltando 1... É que, na verdade, faltou ligar aqui o 1 com o 6. E... É, realmente. Ah, no caso, se fosse um bipartido desse 4, 3, aí não teria como, né? É, não teria como, mas está certo. O 1 não está ligado com o 6, então deixa eu ver aqui. Nem o 4 com o 5. Nem o 4 com o 5, é. Então está certo. Desculpa, é que realmente eu pensava que era um grafo completo aqui. Eu vou ajeitar essa aí depois no final, certo? Obrigado. Bom, então, olha só. Na décima questão, para a gente finalizar, é... Nessa questão, ela foi anulada porque muita gente errou ela por conta que ela está com duplo sentido. E, realmente, você percebe isso na forma como você lê essa questão. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Para cada alternativa abaixo, eu ajustei, né? Obviamente, tinha explicado depois, né? Para cada alternativa abaixo, desenho dois grafos que não são isomófilos, sim. Tinha outro enunciado lá que parecia dar duplo sentido. Ou seja, ou você ia desenhar um grafo que obedecesse todos os critérios, ou se você fazesse um grafo que obedecesse cada um dos critérios. Ou seja, para cada alternativa, você teria que desenhar dois grafos. E a forma como eu expliquei era para fazer dessa forma. Ou seja, cada um, cada alternativa dessas, eu iria fazer dois grafos. Nesse caso, representando um, eles tendo um verso a mais do que o outro, aí você baixava desenhar, deixa eu dar um exemplo aqui de atividade. Vou pegar logo o de Frederico, né? Que ele fez aqui. Por exemplo, um grafo desse, um deles tendo mais vértices do que o outro, por exemplo, você percebe que esse grafo aqui tem um verso a mais do que o outro. Na outra alternativa, olha só, até mesmo ele deixou com a mesma enunciada da questão anterior, olha só. Desenho dois grafos não isomófilos, sim. Aí, nesse caso, podia alguém ter interpretado essa questão a permitir que você fizesse apenas um, dois grafos que obedecesse todos os critérios. Aí, como teve essa confusão, aí essa questão também foi anulada até mesmo, percebendo, por exemplo, no ajuste que foi feito pela TRI. Certo? Então, essa questão foi anulada, mas aí eu vou explicar como seria. Então, a minha explicação seria exatamente visando cada uma das alternativas, né? Fazendo dois grafos. Então, ele fez exatamente isso aqui. Na letra B, você bastaria desenhar um grafo a mais com uma aresta a mais do que o outro. Por exemplo, aqui, ele desenhou exatamente uma aresta a mais do que esse, né? Nesse caso. O outro seria um deles com arestas paralelas e outro não. Então, ele desenhou aqui, esse aqui com aresta paralela, esse aqui também sem aresta paralela. Na letra D, um deles com laço e o outro não. Ele convocou... É, ele pegou... Não isomorso, mas realmente, por mais que ele tenha um laço, um deles tem um laço e o outro não. Aqui você desenhou dois grafos com laço, então estaria errado, né? Mas, enfim, aqui seria exatamente esse aqui com laço, esse aqui sem um laço. Se você pegaria esse mesmo grafo, colocaria... Repetiria ele sem esse laço, nesse caso. Poderia ser a resposta. Na letra E, um deles com o véstas com grau K e o outro não. Então, você diria eu desenhar um véstas com grau a mais. Nesse caso, esse aqui tem grau 4, esse aqui tem grau 3, esse aqui... Esse aqui tem grau 3 e esse aqui tem um grau diferente, né? Então, esse aqui não são isomorfos. E era exatamente isso que eu teria que fazer. Um deles, que é conexo e o outro não, você poderia fazer um com o véstas isolado. Olha só, ele pegou exatamente isso. Fez exatamente... Deixou o véstas isolado. E o outro apresenta no ciclo e o outro não. Então, por exemplo, esse aqui tem um ciclo de tamanho 3 e esse aqui também não tem. Então, seria essa aqui, uma das respostas prováveis. Bom, essa é a correção dessa atividade. Eu espero que vocês tenham compreendido. E aí a gente fica nesse momento por aqui na gravação. Aí no final da aula a gente vai para a parte de explicação no geral. Então, agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.